A Coreia do Norte vai enviar 22 atletas aos jogos de inverno do próximo mês na Coreia do Sul. A informação foi divulgada pelo Comitê Olímpico Internacional neste sábado. Também foi confirmado que as duas nações vão marchar juntas na cerimônia de abertura. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou ainda que o COE aprovou um plano para o Norte e o Sul montarem uma equipe de hóquei feminino unificado. Na semana passada, a Coreia do Norte aceitou participar dos jogos de Pyeongchang, que vão ocorrer a 80 quilômetros, ao sul da zona desmilitarizada que divide a península. A decisão abre caminho para uma distensão entre as duas Coreias, após meses de escalada pelos programas nuclear e balístico do Norte.